E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá Falouro Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, joguinho novo, sim Mais um jogo de survival com pitadinhas de realismo muito legais E uma mecânica de zumbis muito da hora e muito diferente Por quê? Os zumbis nesse jogo só atacam quando tem uma neblina do mal, velho É muito louco, então tipo assim, então quando você tá normal, pô, não tem nada Você vai farmando, aí tem uns bandidos andando armados, não sei o quê Moleque, a hora que a neblina vem, meu irmão, sair dela é quase impossível Então vambora para uma gameplay do jogo Myst Esse jogo parece que já lançou uns 2, 3 anos atrás, inclusive eu já tinha jogado ele Só que na época era muito alfa, beta assim E eu não tinha gostado tanto Então, aqui estamos nós novamente Alguns anos depois, parece que ele já está na versão 3 ponto alguma coisa Ou seja, vários upgrades E já está começando um pouco avançado Vocês vão falar, ai meu Deus Patife, mas tá muito avançado Então já tem casa, tem coisa Sim, hoje é um vídeo pra apresentar O que acontece? Eu joguei isso em live no Facebook E eu esqueci de gravar Então, tô no começo da aventura Que foi muito legal Infelizmente, eu não vou ter aqui Para que vocês possam assistir Certo? Infelizmente Porque realmente foi um começo bem legal Mas, a parte boa é que eu tenho bastante coisa pra mostrar Pra você que quiser conhecer e comprar Este jogo muito legal Certo? Bom, primeiro de tudo Além dessa característica que eu falei Sobre a questão da névoa Então a névoa é o grande diferencial desse jogo Porque é a hora que o perigo realmente come solto Os zumbis saem da névoa Matam, é um horror Além dessa questão da névoa aqui É muito interessante A mecânica mais legal desse jogo é a seguinte Quando você começa Você começa num acampamento No meio do nada Tem todos aqueles elementos de survival Tipo fazer flechas Ou coisas do tipo Ou lança de madeira e tudo mais Mas o elemento mais legal é esse Quando você encontra uma casa Que nem essa aqui Encontrei uma casa Então imagina que você achou essa casa Você tem esse menuzinho na porta Que você pode clamar essa casa pra você Então essa casa vira sua Você pode construir a sua própria cabana Mas essa casa que eu clamei vira minha E outro fator muito legal Que você pode encontrar sobreviventes Então por exemplo Eu achei aí a Rachel Que é a enfermeira Eu achei ela num acampamento de bandidos Eu salvei ela E ela vem morar com você E você pode controlar Que cômodos da casa A Rachel pode acessar E pelo que eu vi também Aí parece que ela pode te ajudar Com alguns trabalhos Certo? Eu tô com muita coisa dentro da casa Porque eu tava com bastante medo de sair E a casa é grande né Tem alguns elementos Tem alguns elementos bem legais Por exemplo Esses armários aqui Eu não craftei nenhum deles Eu roubei eles do mundo Então você vai no mundo E você aperta M E você pode mover as coisas Pra dentro da sua casa Certo? Isso aqui é uma das coisas que eu construí É o Ork Band Vamos lá Mostrar a mecânica básica né Isso aqui obviamente É coisa de purificar água Não purificadores de água Porque apertando o Tab Você vê aí na barrinha Que tá aparecendo Minha vida total Fome, sede, fadiga e estâmina Nesse jogo você também tem que dormir Então apertando 7 Você pode ver que sua boneca Ele pode dormir em qualquer lugar no chão Ou você pode dormir numa cama né Então você vai apertar aqui Eu durmo Também tem o horário ali Como vocês podem ver no canto em cima No Tab São 11h22 da manhã Estamos a 26 graus O jogo tem algumas mecanicas bem legais A parte de construção são bem legais Bem simples né Então você pode fazer carne seca Se você tiver carne de animal E sal Você pode fazer tocha Essas coisinhas E obviamente que as bancadas aumentam O seu range de construções Tipo pregos Tem também bancada de armas e munições Que também são bem interessantes Tem bastante coisa Aljavas pras flechas Roupas Porque a hora que a temperatura diminuir É importante que eu tenha E é bem difícil conseguir água E essas coisas Mas você vai conseguindo Tanto do chano Quanto bebeira de rios E coisas do tipo Além disso Você tem também A questão do harvest Isso é muito legal Então deixa eu ver se eu acho Eu matei um urso E talvez eu consiga chegar bem Eu estou aqui armado Como vocês podem ver Eu estou com o inventário cheio Eu estou realmente só para fazer o vídeo aqui hoje Mas por exemplo Eu tenho aqui uma faca de caça E um machado Como vocês podem ver na mão Primeiro farmar material O machado e o martelo Eles servem para você farmar material E você pode farmar material De muita coisa Então por exemplo Eu posso farmar material Desse carro velho aqui Eu não vou farmar desse Porque isso eu posso lutear Então eu vou deixar ele quieto Mas vamos procurar um carro Que eu possa farmar Isso é muito bacana Todos esses elementos do jogo Eles viram materiais Para você utilizar Na construção das coisas Por exemplo Sucata Então se você começa a bater Outro carro Eu vou pegar esse aqui Esses carros de vidro escuro São os carros que você não pode lutear Então Quando eu começo a bater Está vendo que desce uma barrinha ali E aí se eu zero essa barrinha Eu vou zerar essa barrinha Para vocês verem Vai demorar um pouquinho Mas é que é legal Por quê? Porque isso aqui é uma maneira diferente Você vai fazer material Você pode derrubar as árvores As árvores quando você derruba Viram troncos Esses troncos podem virar lenha Podem virar graveto Podem virar milhares de coisas Você vai gastando stamina Então dormir e descansar É fundamental Eu gosto Tudo isso aqui Sucata Componente de metal Tudo isso você usa Para construir coisas depois Madeira Tudo isso Você consegue destruir E farmar E tem mais um monte de coisas Que você consegue destruir E farmar Além de vários pequenos lugares Para loot Eu queria ver se eu acho Um uso Porque é tão difícil Achar bicho E eu acho tão genial O sistema de farmar a carne Dos bichos Que eu queria mostrar para vocês Tem uma série de acampamentos De criminosos por aí Que eu acho que é o maior desafio Inclusive além da névoa A névoa é foda também Quando a névoa vem Dá desespero Tem esse aqui por exemplo Era um acampamento de bandidos E aí eu matei os bandidos Na verdade é um meio acidente O pessoal da live está ligado Mas a gente consegue Depois entrar E como eu falei para vocês Eu posso por exemplo Roubar o armário deles Você lutei as coisas Pode quebrar tudo Sempre tem uma porta quebrada Então por exemplo Essa aqui está quebrada né Você aperta ver E aí usa tempo Isso é muito legal Tempo é um recurso Muito importante no jogo Você usa tempo Você dá um fast forward Para entrar em salas fechadas Que nem essa aqui Essa aqui eu já lutei Então foi até um pouco vacilo Gastar o meu pé de cabra Eu abri no pé de cabra Você pode também construir Lockpicks Para não fazer barulho E chamar menos atenção Isso são coisas bem legais Outra coisa interessante Deixa eu mostrar também Você pode guardar coisas Nesses armários né Então por exemplo Peguei aqui E aí eu posso Movimentá-lo Para a minha base Isso também é uma maneira De eu farmar objetos Eu gosto de explicar O conceito do jogo Porque quando eu vier Com uma gameplay Uma série Alguma coisa realmente né Que aí for por desafio É bem legal Que vocês já entendem do jogo Aí eu estou direto Eu estou fazendo live O pessoal entra e fala Ah mas Pati Como é que funciona esse jogo Qual que é E aí mano É muito mais fácil Se eu tiver um vídeo feito E falar Então funciona assim Eu vou torcer Para o corpo do urso Está ali Eu já lutei esse motel Eu acho que já apodreceu Porque a carne Obviamente apodrece Assim como o cadáver Do urso também Apodrece né Nossa Estou com pouquíssima munição Então eu não posso nem Torcer para encontrar Ah tá ali Olha que sorte É ele Não é uma pedra Ah não É ele aqui ó Olha o urso aqui ó Você aperta E E ele ainda tem 30% Então eu ainda posso Farmar ele O que é muito bom Você clica na parte Do corpo do urso Que você quer farmar Então você tem por exemplo A pata Ou o corpo Ou a cabeça E aqui você tem a ferramenta Então por exemplo Se eu usar O machado na cabeça Eu consigo pegar A carne dele Eu não lembro exatamente O que eu tenho Apertar a button Eu não lembro Eu não lembro direito Ah É em harvest mesmo Caraca Eu acabei de usar isso aqui Não lembro Aí por exemplo No corpo A melhor coisa para pegar São as facas Ah é E aí você coloca O que você quer aqui As unidades Então por exemplo Ah eu quero pegar Gordura animal Carne E uma pele dele E aí vai aparecer O tempo que você vai usar Ou seja Você tem que calcular Agora é meio dia Então tranquilo Eu posso farmar Mas umas 6, 7 horas Anoitece E fica muito difícil De me locomover Então eu tenho que tomar cuidado E aí você pode farmar Mano Isso é muito da hora Então se liga Vim aqui na carne Paz Vou pegar uma unidade De duas unidades de carne 15 minutos O que mais ele pode dar aqui Não dá nada na cabeça Se ele dá carne grande Então é isso meu Beleza Aí você clica Procede E aí Estou rojado Gente Beleza Peguei a carne do bicho Certo E aí você pode voltar E levar as coisas Muito legal Eita Peraí Chat Oh Vou ter que fechar a porta Mano Vou ficar muito bravo Bom beleza Esse é muito legal Eu achei essa mecânica Detalhe Eu matei esse lobo Só porque na hora Eu tinha uma escopeta E ele veio pra cima De mim loucamente Matar os bichos Aqui é muito difícil Ele é single player Não é multiplayer E matar os bandidos É muito difícil Porque eles tem a mira Muito boa E você tomar um tiro Mano Praticamente você morre Os ferimentos São muito difíceis De tratar também Então por exemplo Você fez um corte No braço Meu irmão Você tem que colocar A atadura E descansar Porque se você força Os pontos da atadura Lá Ele abre O sangramento Volta A soltar É foda O jogo é foda Enfim Eu vou guardar aqui As carninhas E tal Eu posso guardar Mais um monte de coisa Eu deveria inclusive Ter levado Esse armário Lá pro urso Vamos ver se eu consigo Bom Apesar que já deu pra mostrar Pra vocês O que eu queria Então eu peguei Essas carnes Principalmente por quê? Porque eu tenho sal E eu posso fazer carne seca E a carne seca Como vocês podem imaginar Ela não estraga Falando assim A carne do urso Já tá quase estragando Vamos lá Para a base E eu vou fazer Mais carne seca Pendurar naquele varalzinho Então mais pra frente Isso não vai ser um problema Fora isso E ter os alimentos normais De um survival Como eu falei A questão da água Você tem que purificar Construir O passo a base Achar armaduras Eu por exemplo Acho que se não me engano Em equipamento Eu tô com um capacete Da SWAT Uma bota E uma luva Você pode mandar Uma aljava Um colete Um capacete E tudo isso Afeta também Nas dificuldades De sobrevivência E ao mesmo tempo Que ele é bem realista Então você tem que lidar Com esse tipo de Por exemplo Com o fator Mano Lidar com o fator tempo É muito legal Isso é uma parada Muita maneira Você vê Três mecânicas São muito diferentes Dos jogos Que a gente costuma jogar Mas Além desses três fatores Darem uma dificuldade Ele é um jogo Bem tranquilo Ele não é um jogo Muito difícil de jogar Não é um jogo Que você sofre Ele não é punitivo Nas mortes O que eu gosto bastante Ele pune Mas não tanto O mais difícil dele O elemento mais difícil Que eu achei Pelo menos O mais Que deixa até Meio desequilibrado Beleza aqui Mais um armarinho É bom Porque eu estou com os armários Cheios Então eu peguei Para mostrar para vocês Esse tipo de coisa Maleta O único elemento Que eu não gostei Que eu estou tentando Aprender A lidar melhor É a questão Do machado Então O machado E o martelo Pelo que eu entendi Eles tem funções Bem parecidas O martelo não corta árvores Se não me engano Ele quebra as coisas Mas principalmente O machado É muito difícil Construir ele Montar um machado Ele quebra muito rápido Então como vocês podem ver Aquela porcentagem Embaixo dele Diz a duração dele E ele é fundamental Porque por exemplo Agora aqui no meu redor Eu consigo achar uns galhos Consigo achar umas pedrinhas Mas para cortar a árvore Meu irmão Eu preciso do machado Não tem opção E se o machado quebra Não tenho como cortar a árvore E não tenho como fazer outro machado Tem que ficar procurando outro machado Isso está dificultando muito a minha vida A árvore Ou por exemplo mesmo Ah preciso de scrap metal A sucata de metal Mano eu preciso quebrar Esses negócios aqui Porque tudo isso que quebra Só que tudo isso aqui Vai usando o machado Olha que ele quebra É desesperador Seu jogo trava E é uma mecânica Que eu ainda estou tentando Aprender um pouco melhor Para trazer uma maneira De um workaround Para isso Porque beleza Tipo acho que a essa altura Eu já consigo por exemplo Construir um machado Mas mano no começo Se você não achar o machado Meu irmão Lascou Tá ligado E o jogo tem algumas Outras mecânicas bem legais Por exemplo Eu peguei de inventário Toda vez que você acha Uma mochila Você aumenta Dois ou três slots Do seu inventário Isso é muito bacana Porque te dá um objetivo No jogo Que é que a árvore cai Que legal Que a árvore cai Ela cai Ela vira os troncos E com os troncos Você consegue Produzir Outros tipos de materiais É bem legal É muito legal É muito bom Alguns itens Você consegue estacar No inventário Então facilita para carregar Outros não Por exemplo Os topos de madeira Eu não consigo estacar As carnes A gente não consegue estacar Água Você pode beber em quantidade O que também é bem legal Mano Muito elemento legal Sério É uma parada Surreal De tão bacana Tá Eu preciso fazer No caso aqui Mais as carlinhas Para colocar Para secar Então como que a gente vai Aperta aí Vem aqui Tem o sal Tem a carne Vamos fazer as pastas Que a gente consegue E a gente pode vir aqui Interagir E colocar Mais carlinhas Aí Penduradas No rack de carnes E quando a gente estiver Com fome A gente vem E pega elas Certo Então vamos ter um tempo Para elas ficarem secas A gente também tem Outras opções De culinária Para fazer Aqui tem o forno Para derreter materiais Por exemplo Eu tenho aqui Um metal ingote Para pegar Então você pode derreter Sempre Materiais Por exemplo O próprio metal Que eu estava lá O que eu disse Isso aqui derrete Isso aqui derrete E vira ingote Depois do tempo Como eu falei Tudo você tem que lidar Com a questão do tempo Porque a noite É muito cruel No jogo Sem contar A neblina Também O único jeito De tancar a neblina É você Dormindo Você se escondendo Você não fazendo barulho A furtividade É um elemento presente No jogo Também E eu gosto Demais Deixa eu pegar Um pouco de metal Para mostrar para vocês Também a questão Da proteção Da base Certo Vamos aqui fazer Vamos craftar Ele vai falar A quantidade que você consegue Craftar E o tempo E o tempo que você precisa Eu posso craftar horrores Aqui Eu acho que eu vou aproveitar Porque direto Eu preciso usar isso aqui Ah Ou eu posso colocar Até a própria Personagem Que está ali comigo Para fazer A Rachel E eu ir fazer outras coisas Para não perder tempo Beleza? Bom Eu mesmo vou craftar Esses parafusos Ok Eu tenho placas de madeira Em algum lugar Eu não lembro onde O meu inventário Está um pouquinho Desanelezado E eu tenho um martelo O martelo está aqui Então vamos lá Construir essa barragem Na madeira Por que você vai fazer isso Pati? Porque Eu fazendo isso Eu garanto Que os zumbis Não vão conseguir entrar Aqui Na minha casa Por essa janela Certo? Ah Outra coisa legal Tipo Olha o armazenamento Você tem vários armazenamentos Então você tem Por exemplo Um gaveteiro Tem as duas gavetinhas Que são menores Cabem quatro coisas E a gaveta maior Que cabe aí Oito coisas Que tem o double de tamanho Tudo isso é muito legal E os armários Que você pode guardar Comida também Bebida Por exemplo Tem o sal aqui Tem o barrigo de chocolate Tem as frutinhas Você pode guardar o que quiser Na verdade Em cada um dos armários Mas é bem legal O sistema de armazenamento Do jogo Porque eu tenho umas coisas Por exemplo Um motor de carro Ah Porque tem também A mecânica de carro Deixa eu Sente o tempo Deu A neblina Isso é a neblina A chat Que eu estava falando Para vocês Olha como fica E aí Eu estou com medo Da Rachel Ficar aí fora Mas a real É que eu não vou Me preocupar com isso agora O que eu vou fazer E aí como que você Desvia da neblina Mano Se os bichos riem É lascou A primeira noite Eu passei um desespero Nessa neblina Você pode só deitar E descansar Enquanto você está dormindo Ouvi o barulho Olha lá Olha lá No meio da neblina Mano Mas vem uma porrada Esses bichos são difíceis Para cacete De matar Mas é isso Entendeu Eu não tenho o que fazer Mano A minha primeira noite Eu não tinha nada Para fazer Eu fiquei escondido Aqui no banheiro Nessa casa A noite inteira Olha Outra ali Outra ali Eu estou com pouquíssima munição Então assim Terminou por uma horinha Já é o suficiente Para a neblina passar Normalmente Agora foi Que medo Beleza Aí está anoitecendo Gente eu deixei A porta da casa aberta Será que os mumbis entraram? Acho que não Beleza A Ranger está ali Está safe Eu só queria para finalizar Esse vídeo Mostrar a mecânica De carro Que é bem legal Também Quando você vem No porta-malas Você pode armazenar Coisas Então você vai Depois levar o carro Para passear Você pode guardar Itens Lutear O que é bem interessante Tem as quatro portas Que eu imagino Que é para um futuro Multiplayer Mas também ajuda Na hora de lutear E o carro Obviamente está quebrado Como um bom apocalipse Então você tem Um motor frontal dele Você consegue ver As peças do carro Então para o carro funcionar Você precisa de Um motor Que nem aquele que eu tenho lá Fusível Bateria Quatro rodas E combustível Então você precisa Trazer o combustível Você pode roubar De carros velhos Que estão abandonados Vários carros Tem aí dois Três litros E aí você leva Um galão E você dá Fuel Can Que você puxa O combustível dos caras Ou Fuel The Tank Que aí você pega O combustível E coloca no carro E usa Eu ainda não liberei Esse carro para usar Está desidratado Que é bem interessante Também Tem uma garagem Na minha casa Para fazer A minha parte De as minhas coisas Para construir Mas O que é legal Está desidratado Eu falei Porque eu posso mostrar Para vocês Uma mecânica bem legal Beleza Estou perdendo vida Por isso que está Vermelhinho ali Mas eu posso vir aqui E eu posso beber Um pouquinho de água E ele bebe Uma porcentagem Da garrafa que tem Que é para você Às vezes racionar Realmente Utilizar O mínimo possível Ou você pode beber Até você matar A sua sede Além do que Você pode encher Essas garrafas de água Também O purificador Eu preciso aprender A mexer nele ainda Eu ainda não mexi Mas você vê Precisa de madeira Precisa de barque Que vem das árvores Precisa de isqueiro E precisa colocar O container de água Para abastecer Você também tem refrigerantes Você encontra várias coisas Para comer E tudo isso é bem legal E tudo isso Deixa o jogo Com uma pegada Mano Eu achei ele bem gostoso De jogar Ele é bem legal O único problema É que ele ainda É só single player Espero que eles coloquem Um multiplayer em breve Porque vai deixar o jogo Ainda mais bacana E eu não faço ideia Por que isso está assim Será que eu tenho Um subsolo na casa Eu não sei Não tenho não Enfim Mas eu acho que isso Conclui a apresentação Do jogo misto Para vocês Queria ter encontrado Bandidos Mas a região que eu estou aqui Já está meio sem bandidos Um dos bandidos que eu sei Estão para lá E eles têm uma torre de sniper Então é um problema gigante Ir lá na torre de sniper Porque o cara me vê de muito longe E eu não tenho mais sniper Para matar ele Então eu já morri lá É um problema Aqui já tem os gaveteiros Do quarto Que você pode guardar coisas também E de novo E a questão de dormir Então está anoitecendo Como vocês viram Quando você dorme A sua sede A sua fome Aumentam muito rápido Então você tem que dosar o tempo Que você vai gastar energia Ao longo do dia Vai descansar à noite Não pode descansar tanto Porque você vai gastar recursos Vai te custar água E comida para descansar Todas essas coisinhas Deixam esse jogo Uma pegada muito realista E como eu falei Muito divertida Né não? A gente vai acabar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Misty é bem legal É pago Eu comprei na Steam Eu não sei se tem para console Mas Eu acho que não Eu acho que é só PC É bem legal E fica a minha dica De jogo survival Que rode em PC Até um pouco mais simples E tem algumas mecânicas Bem divertidas Eu tenho certeza Que vocês gostariam De jogar esse jogo Porque ele tem essas mecânicas Realmente faz uma diferença Na game toda Tá bom? Queridos Um beijo para vocês Tamo junto Muito obrigado Até o próximo vídeo Ah e ó Teve live Você não quer perder as lives Que tem desses jogos Quando eu baixo eles E vou testar O link do Facebook Está aí na descrição Tá bom? Então é isso Beijo Tamo junto Até a próxima E tchau